Fala turma, lugar lindo aqui, estou pescando aqui hoje, já pegamos uma pequena piranha, estamos aí na expectativa de pegar uns peixes maiores, trairão, é, tem o Kunaré também, quem sabe, se der certo, a gente vai filmar aí para vocês. Vou mostrar aqui a piranha que eu peguei aqui, o porte pequeno, mas se tem a pequena tem a grande. Deixa eu pegar ela aqui, olha aí, ó, peixinha bonitinha, eu estou pescando na alinhada de mão aqui, o Icara está no mulinete ali, com o anzol improvisado que eu fiz, vamos ver se vai dar certo. Então, olha aí, ó, peixinha bonita, que vai virar aí um alimento na cauda para nós aí. E aí 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 Amém. Amém. Caralho. Tio. 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 Pode jogar pra lá. Estão beliscando. Tio. 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 Aí fica das encostas barbatanas, fica do saidorinho. Amém. Amém. Aí ó, tem até uma embarcação aí, quebrada e abandonada. Só tá usando pra subir em cima dela, é pra pescar, ó. Cuidado que tá escorregadinha, o Ícaro já deu uma escorregada aqui, ó. Ih, é um sabão esse aqui. É um sabão, Felipe. Aham. É, o Ícaro tá lá só no mulinete. A gente não deu sorte ainda de tá pegando umas piranha aí cabulosas aí grandes. Mas só a paisagem aqui já compensa. Segue. 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 Vai. Segue. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.